E uma casa que parece ter saído do mundo da fantasia está à venda nos Estados Unidos. Os Hobbits são seres que ficaram famosos nas obras de J.R.R. Tolkien, O Senhor dos Anéis e O Hobbit. E as casas desses seres sempre geraram curiosidade nos fãs. Agora, nos Estados Unidos, o imóvel semelhante está à venda. Como no caso dos Hobbits, a casa fica entre montanhas. No interior da residência, as paredes são isoladas com espumas pintadas de branco. O local foi construído na década de 1970 por dois professores. A casa possui dois quartos e dois banheiros. A casa está em uma propriedade com pouco mais de 14 mil metros quadrados. E já foi visitada por mais de 65 mil interessados na compra. O valor? Pouco mais de 1 milhão e 600 mil reais. E aí, você compraria?